O William domina, na esquerda Danilo, se movimentou e Edson, bola pro William, driblou o goleiro na casal da do Corinthians! Goooooooool William do Corinthians! Que passe do Danilo! O William dominou, o Márcio saiu do desespero, ele teve a calma, a tranquilidade, olha o golão do Danilo, teve trovada ali no meio do caminho, o Edson caiu, o jogador do Atlético caiu, o William na tranquilidade, saiu do goleiro, tocou pro fundo do gol! O William camisa 7, quarto gol do William no campeonato, se iguala o Edson como artilheiro do Corinthians, abre o placar aqui em Goiânia, Corinthians 1 a 0!